É de sonho e de pó, o destino de um só Feito eu perdido em pensamento, sobre o meu cavalo É de laço e de nó, de gibeira o giló Dessa vida cumprida a só Sou caipira, vira por a nossa senhora de ira parecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa senhora de ira parecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão, minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida, a custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se há sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, vira por a nossa senhora de ira parecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa senhora de ira parecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Já são turistas com Jorge Versilo, que improvisa aqui, meu